Mas o uso da tecnologia tem sido uma tendência desse segmento. E além da segurança, ter comodidade também é outro ponto bem importante. São medidas inovadoras para melhorar o dia a dia. E dos Borges preparou uma reportagem sobre esse assunto. Essa empresa de segurança existe há 10 anos e foi pioneira na implantação da portaria remota. O atendimento de 35 condomínios é todo feito por meio de uma central que com a ajuda da tecnologia se tornam cada vez mais seguros. E vai além do reconhecimento facial e biometria. A gente pode visualizar o condomínio daqui e qualquer situação de sinistro a gente pode acionar uma sirene que pode ajudar na evasão de possíveis melianças. Pode contactar e auxiliar o porteiro na sua atividade fim que é monitorar o perímetro do condomínio. Então temos, pode-se lançar a mão de um circuito interno de TV, de câmeras de alta geração com uma visibilidade muito forte, né? E sistemas de sensores que cobrem todo o perímetro do condomínio. E tal sorte que em qualquer tipo de tentativa de invasão o porteiro será avisado de avanço por nossa base. Então existe uma tecnologia para isso. Pode substituir o porteiro plenamente e pode também auxiliá-lo na sua atividade fim de acordo com a rotina do condomínio. E a inovação no segmento de imóveis não para por aí. Já pensou em até um mercado, mas sem sair do prédio onde mora? A ideia do mini mercado em condomínios não é nova, mas em João Pessoa foi colocada em prática há dois anos. Nos 40 prédios residenciais em que essa empresa atua, são aproximadamente 700 itens selecionados para cada tipo de necessidade. O projeto, ele é adaptado a qualquer ambiente. Então a gente tem corredores em pequenos ambientes, em garagem, subsolo. E ele sai se adequando para que a gente monte uma estrutura de aproximadamente 600 a 700 itens básicos que a gente utiliza no dia a dia, entre material de limpeza, higiene pessoal, mercearia, frios, sorvetes, congelados, bebidas. Então tudo ali que a gente precisa do dia a dia, com muito acomodado, com muito conforto. Fechamos parcerias com multinacionais, as principais indústrias, para que a gente possa levar aos moradores presos de supermercado. Então a gente não entra como loja de conveniência, mesmo tendo aquele conforto e a comodidade, o morador não precisa pagar mais por isso. A gente entra com um preço bem justo, bem competitivo, e fazendo com que de forma segura, ele dentro de casa, ele no dia a dia está precisando de um molho de tomate, está precisando de um leite condensado, um refrigerante, ele desce, compra e volta para o conforto de casa de forma bem simples. Nesse condomínio, o minimercado funciona há seis meses. E o serviço foi até bem recebido. Aqui a resposta vem sendo bem positiva, vem sendo bem utilizada, a gente tem um fluxo bem bacana, e que tem um perfil durante a semana, um perfil durante o final de semana de uma pessoa que quer aproveitar seu momento de lazer. Então, acho que a resposta agora é de sucesso, é de continuidade e da longevidade da parceria. Para esse tipo de tendência, também é preciso levar em consideração a honestidade. Afinal, com os produtos expostos, é preciso ficar atento. O mercado tem todo um quesito de segurança, e a gente faz essa questão da educação, da implementação do serviço necessário, mostrando que um bom uso do mercado só tende a valorizar o condomínio, pois se torna ainda mais uma ferramenta para o condomínio, e valorizar o tempo, as atribuições de cada um. Meu Deus, eu amei, quero um desse lá no Novo Milênio Nobre, bora providenciar, viu Marcos? Bota lá no nosso prédio poderoso. Agora deixa eu chamar outro poderoso, que é quem?